Médico condenado por abuso de pacientes é procurado pela polícia. Governo de São Paulo anuncia plano de vacinação da Coronavac. E no estúdio vamos cuidar do seu look e da sua sobrancelha. Quinta-feira, dia 10 de dezembro. Falando nisso, o Band tá começando. Começando feliz da vida, quinta-feira, Luque. Quinta-feira já, gente, o ano já tá acabando, é isso. Aceita que dói menos. Faltam 21 dias. 21 dias, passa rápido, né? Boa tarde pra você, boa tarde, Saúl. Boa tarde, Luquinha. Tão bom como passa tudo rápido, então rapidamente bora lá começar o programa, refletindo um pouquinho pra alimentar nossa alma e o nosso coração. A maldade, muitas vezes, ela tá no olho de quem vê. Porque nem sempre aquilo que você fala, o outro vai entender da mesma maneira. Às vezes você fala um não, mas com uma doçura na voz e a pessoa já entende como uma agressividade. Então é assim que funciona. E como diz o Luquinha agora há pouco, aceita que dói menos, né? E Luquinha, por falar nisso, o que tem de prêmio falando nisso? Ai, gente, isso é bom, viu? Pode aceitar e participar. No nosso Face tem um super kit pra você com produtos da Tracta, Polipet, Cooper e Ortovip. E também o óculos da Óptica Sofia. Você vai curtir, que eu dá fotinho, marcar dois amigos, compartilhar e você já tá concorrendo. Todo mundo quer arrasar no final do ano, né? Só de máscara ou sem máscara, quer arrasar. Quer arrasar. Aí você fala assim, mas às vezes você põe a máscara e você percebe que a sobrancelha, ela tá aparecendo, fala nisso, tinha uma taturana no meu carro. Não tá ajudando. De verdade, não tá funcionando também, né? Então é o look, look roupa, look aqui o visual da sua sobrancelha. Será que de repente você pode fazer a sobrancelha, fio a fio e ir pra praia? A água do mar estraga? Eu não sei. Quais os cuidados pra você ter então e também pra você acertar no seu look na virada de ano? Então hoje, seguindo todos os protocolos de segurança aí por conta do coronavírus, com distanciamento, nós vamos tirar dúvidas com dois queridos. Ela que é consultora de imagem e estilo, a Tata Lanzoni, e o expert em sobrancelhas realistas fio a fio, Renato De Luca, do Paris Brasil Salon. Oi gente, vamos entrar. Vamos entrar e posicionar como combinamos. Tudo na distância. Oi gente, dá uma voltinha. Beijo, Tata. Obrigada, viu, por vocês estarem aqui. Eu que agradeço. Dá vontade de abraçar, né, Tata? Dá, dá sim. Ainda mais eu que tenho uma personalidade puxando pro romantismo, quero abraçar todo mundo, né? Pois é, muito legal. Bom, estamos com os dois, podem participar, enviar suas perguntas, a fotinha da sobrancelha. De repente, coloca em cima da cama, tira a fotinha daquele look que você quer passar um Natal, né? Porque, ai, tá na pandemia. Mas, gente, vamos terminar pra cima, né? Já chega que já tá ruim. Com certeza. E tem nossa enquete pra você participar também, arroba Falando Nisso Band. Você acessa lá e responde pra gente. Você tem dúvidas sobre o que vestir nesse final de ano? 63% diz que sim, hein, Tata? E você conhece a micropigmentação de sobrancelhas? 54% não conhece, Renato. Então, muita gente vai participar com a gente. Como a senhora falou, manda perguntinha, fotinho sua, pra gente falar sobre cores que ficam bem pra você também. Exatamente. E vamos começar já com as dúvidas do pessoal de casa que chegou, viu, Rê? Vamos lá. Sim. Boa tarde, Luquinha. Boa tarde, Sol. Tenho uma dúvida sobre micropigmentação de sobrancelha. Qual seria, como escolher e qual seria indicado pro meu rosto? Como fazer essa escolha? Tá bom? Beijo. Como é que a pessoa sabe, Renato, quando não tá sendo demais? O ideal é nunca você decidir que o formato ou como vai ser a sobrancelha é de acordo com o rosto. O que manda na sobrancelha são os olhos, na verdade. Não é o rosto, né? Não, não, não. Pra ser, tanto como critério de medição, critério de resultado final, são sempre os olhos. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma sobrancelha, o que você mede é exatamente o distanciamento, assim, dos olhos da pessoa? Sim, são as proporções dos olhos. Então, tamanho dos olhos, distância. E a cor? E o rosto não influi tanto que hoje tá se utilizando máscara e não precisa tirar as máscaras pra ser feita a sobrancelha. Bem lembrado. E a cor, Renato? A cor é temperada de acordo com a pele. Não com o cabelo? Não, não com os cabelos. Tá vendo, Luquinha? É, também a mulherada pinta o cabelo cada dia de uma cor, né, gente? Sim. Imagina, fica trocando cabelo, né? Então, mas tem gente que pinta o cabelo e já aproveita e pinta a sobrancelha, você já viu? Ah, não pode. Já faz o serviço completo, mas não sei se é bacana não, viu, gente? Olha que legal, uma perguntinha pra você, Tatá, adorei. Ó, eu amo usar vermelho, mas falam que não fica bem em mim. O que eu faço? Tem muito isso mesmo, a gente ama, que nem eu, eu amo bege. Mas essa que coloca um bege, eu meio que sumo, parece que eu tô pelado. Porque é a minha cor, entendeu, Sol? Como que a gente faz? Então, olha que pergunta interessante essa, né? Você até falou do bege aí, mas tem a questão também da gente ver a temperatura da pele, de ver quais os tons que harmonizam mais com a gente. Em relação ao vermelho, também tem essa questão. Se você tem um fundinho mais puxando pro dourado, você pode trabalhar os vermelhos puxando pro vermelho mais quente. E já quem tem aquela pele mais rosadinha, né? Mais branquinha, aquela pele de branca de neve, puxando pro vermelho mais frio. Daí a pessoa vai se sentir mais confortável em trabalhar essa cor, ainda mais que é uma cor, assim, clássica, né? Pro final de ano, pro Natal, é uma cor que a gente usa bastante. Desculpa, não pode ir. Então não existe essa de, ah, você não pode usar uma cor. Da verdade, você tem que buscar na cor a tonalidade certa pra você. Exatamente, é o vermelho que conversa mais com a sua pele. Então tem o vermelho mais quente, o vermelho mais frio. Daí, tanto que tem esse teste de cores que a gente aplica bastante justamente pra isso, pra direcionar um vermelho mais assertivo, assim, pra você se sentir mais confiante. Perfeito. Por falar em cor, aproveitando a dica, a cor, Renato, como é que a pessoa escolhe a cor da sobrancelha? Também tem essas nuances, entre aspas? Sim, na verdade, quem escolhe é o profissional. Então a gente faz uma avaliação bem criteriosa do tom da pele. Então são classificados pouco loiro, muito loiro, ou loiro mediando, aí pele mais morena, pele negra. Então é sempre legal deixar o profissional escolher sempre a cor que você vai usar. Ok, então bastante dica aí pra pessoa de casa, né, Luquinha? Pois é, você pode continuar participando com a gente, conversando, mas agora também a gente vai aprender um pouquinho sobre essa coisa do cuidado, do bem-estar e ficar bem informado, na verdade, com a Sol e também o pessoal da nossa equipe da redação, Sol. Pois é, e hoje a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Luquinha, aprovou as regras para autorização temporária e de uso emergencial e experimental de vacinas contra coronavírus. A decisão foi unânime entre os diretores da agência. E também hoje, o governo de São Paulo anunciou no começo da tarde que o Instituto Butantan já começou a produção da vacina Coronavac. E é isso que ele vai contar pra gente agora, nosso querido repórter Eugênio, que está posicionadíssimo lá na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Eugênio. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Você de casa que acompanha o Falando Nisso. Isso mesmo, Sol, de acordo com o governador João Dória, já começou ontem a produção do imunizante em território nacional. Ele ainda falou que o Instituto Butantan começa a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E tudo pra conseguir atender a demanda da produção da vacina. A ideia é a contratação de mais 120 técnicos. Hoje, 245 já estão envolvidos na fabricação desse imunizante. E de acordo com o governo, 11 estados e 912 municípios de todo o país já manifestaram interesse em adquirir doses da Coronavac, que está na fase final de testes. A vacina é desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com Butantan. E o Comitê de Saúde, Eugênio, de São Paulo, defende restrições no funcionamento dos bares do Estado para combater o coronavírus. A finalidade é evitar aglomerações, especialmente nos encontros de final de tarde e também à noite, ainda mais comuns nessa época do ano. Agora, eu queria que você contasse pra mim, Eugênio, e pra todo mundo de casa, como é que está a taxa de ocupação dos leitos. Olha só, Solange, preocupante. No estado de São Paulo, a taxa de ocupação das UTIs já está em 58%. Realmente, é bastante preocupante. Mas muitos hospitais já relataram falta de leitos também. E na Santa Casa de São Paulo, por exemplo, todos os leitos reservados para a Covid-19 estão ocupados. E segundo o infectologista Marcos Boulos, o governo de São Paulo foi alertado há cerca de um mês que os casos de Covid estavam aumentando. Se a gente fizer a nossa parte, a gente vai terminar o ano um pouco mais tranquilo, né? Virando a página rapidamente, Eugênio, a Polícia Federal deflagrou a Operação Segunda Parcela para cumprir 42 mandados de busca e apreensão, 7 de prisão e 13 de sequestro de bens. Ação aí de combate fraudes ao auxílio emergencial que foi pago pelo governo às pessoas impactadas durante a pandemia do coronavírus. Quais são as cidades-alvos ou os estados? São muitos estados, Sol. Olha só, participam desta operação, são investigados então São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Espírito Santo, Bahia, Santa Catarina, Tocantins, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Maranhão, Piauí e Mato Grosso do Sul. Além do cancelamento, a investigação detectou também o bloqueio e cadastramento de mais de 3,8 milhões de pedidos irregulares desse auxílio emergencial. Com isso, o Sol deixam de sair, indevidamente, dos cofres públicos, pelo menos 2 bilhões e 300 mil reais. Chega a ser vergonhoso, né? Que numa época de pandemia, quando o dinheiro deve ser usado para combate a doença e salvar vidas, tem gente ainda que se aproveita dessa situação. Luquinha, com você, daqui a pouco a gente volta com você, Eugênio, e as estradas também. Bom, no próximo bloco a gente comenta com vocês que a polícia investiga o caso do ex-prefeito executado com vários tiros. Rapidinho a gente já volta, não sai daí.